Galera, Suntech tutoriais novamente para vocês, diretamente aqui do meu quarto, aí vocês estão vendo um monte de cacareco aqui no meu quarto, é isso mesmo. Mas vim aqui para deixar mais um toque para vocês com relação a compra de notebooks, esses ultrabooks ultrafinos. Pessoal, observem antes de comprar o equipamento, a capacidade de armazenamento do equipamento. Geralmente esses ultrabooks vêm com 64GB e 128GB e essa quantidade de espaço para você usar em um equipamento desses, eu acredito que seja pouco. Então ele vem com uma entrada para você colocar um cartão de memória, mas essa capacidade para um notebook, sendo que nós baixamos tanta coisa, geralmente as pessoas que compram notebook são estudantes, são pessoas que fazem faculdade e tem que baixar muito conteúdo na internet. Então o armazenamento desses notebooks, eles ficam comprometidos. Mesmo você tendo a situação da nuvem, que você pode colocar até esses arquivos guardados na nuvem, mas na minha concepção, vocês têm que comprar um equipamento com uma capacidade maior. Tem notebooks aí com o Tera ou até mais, então faz um investimento melhor galera, porque esses ultrabooks aí, não querendo baixar a bola dos equipamentos desses fabricantes, mas na minha opinião, são equipamentos que a gente acaba tendo um custo-benefício ruim. A gente acaba comprando um equipamento e depois esquentando a cabeça, ok? Mais uma dica para vocês aqui do canal Santec Tutoriais. Inscreva-se no canal, marque o sininho das notificações e deixe um like para fortalecer o canal galera. E valeu!